Vocês vão ver aqui na apresentação que, vez ou outra, a gente acaba por acertar e se coordenar. O trabalho que vem sendo desenvolvido no Ministério vem sendo... vem tendo a participação da Anatel, tudo isso que o Daniel colocou também é algo que a gente tem construído junto. Então, às vezes a gente falha por não se conversar, mas às vezes a gente acerta também por coordenar e o timing das coisas que vêm acontecendo dentro do plano, acho que casam também com o timing do planejamento da Anatel. Bom, isso aqui só para demonstrar realmente como que fica clara essa coordenação. Eu não vou me estender aqui sobre o que é a Câmara de IoT ou mesmo a estrutura do plano do estudo. O Gondígio colocou até com mais propriedade aqui. Mas a gente lá na Anatel, eu pessoalmente tenho participado da Câmara desde 2013, assim como participei do Comitê Executivo. Então, essa discussão vem acontecendo contra a participação da agência. Mas o fato é que, a partir daí, foi iniciado dentro da agência, na sistemática do processo normativo, onde os assuntos surgem em uma agenda regulatória definida pelo Conselho Diretor, foi iniciada uma ação regulatória, uma ação regulamentar, que está dentro da nossa agenda, como está descrito aí no segundo bullet, é o item 35 da nossa agenda para o bienio, que ela tem exatamente esse viés. O escopo dela é uma reavaliação da regulamentação, por óbvio, como estou falando aqui em nome da Anatel, a gente tem questões de competência, então a gente tem assuntos regulatórios que permeiam telecomunicações, é a competência da agência, e a gente tem assuntos regulatórios também, como, por exemplo, a questão de privacidade, também não deixa de ser uma questão regulatória no amplo sentido da palavra. Mas algumas coisas que estão dentro ou fora da competência da Anatel mesmo para fazer proposição supra-regulamentar. Mas dentro desse item da agenda, que a gente já vem discutindo em paralelo, digamos assim, ou mesmo juntamente com o pessoal, o Daniel, o Ramon, levaram muita informação para a gente também, o objetivo é exatamente esse. Foi colocado muita questão aqui até agora, e o objetivo desse item de agenda é responder essas questões e fazer os ajustes regulamentares que forem necessários a partir daí. Então, a notícia boa é que as questões que o Daniel colocou estão sendo endereçadas. Talvez a notícia não tão boa que eu tenha para trazer aqui e que a gente não tem resposta para tudo isso. Eu tenho minhas visões pessoais, tenho certeza que todos aqui têm, mas, institucionalmente, o processo, ele foi iniciado recentemente, até para casar com o timing da discussão do estudo do BNDES. A gente tem aproveitado muito dessa informação, a gente pegou carona nessa consultoria, não foi a gente que contratou, mas a gente pegou carona nessa consultoria para fazer isso. Mas a mensagem que eu queria dizer é o seguinte, a preocupação está sendo endereçada, a gente tem um prazo pela nossa agenda, o prazo definido pelo Conselho de Diretora, que o debate na área técnica aconteça até meados do ano que vem. Pessoalmente, eu posso falar que, até considerando a existência de um plano quinquenal, a gente não pretende ir tão além assim, porque a gente sabe que não dá para imaginar que eu tenho um plano de cinco anos e eu vou ficar discutindo regulamentação durante quatro ou cinco anos, e aí eu fiquei travando muita discussão, muita evolução dessas aplicações. O objetivo desse projeto aqui, dentro da celeridade, lógico, respeitado, todo o rito regulamentar que a LGT prevê de consulta pública, aprovação pelo Conselho, duas vezes passando pela Procuradoria, mas o objetivo aqui é, da maneira mais séria possível, responder essas questões, endereçar as respostas, com o objetivo final assim, não queremos atrapalhar o desenvolvimento de IoT no Brasil. O que for um entrave colocado em regulamentação da Anatel, dentro desse cenário de amplo debate, a gente quer colocar uma resposta ágil para que a regulamentação do setor de telecomunicações não seja um entrave para isso. Eu realmente não... agora foi. Bom, e aí o que eu tenho para colocar é, nesse processo, e aí eu vou tentar... Realmente, vou tentar focar nisso aqui. Assim, eu vou tentar ir um pouco além do que o Daniel colocou, em alguns pontos, acho que ele já exauriu realmente, mas o que de concreto a gente... O que eu trouxe aqui em termos de itens, de bullets para vocês, são exatamente os eixos temáticos que a gente está estudando no nosso processo de análise de impacto regulatório. Não tem nada de... Esse material aqui, em termos de perguntas e tudo mais, é o mesmo material que a gente tem usado nas nossas reuniões de discussão para começar a evoluir as discussões. A gente vai amadurecer um pouquinho mais no debate, provavelmente, ainda esse ano, a gente deve convidar alguns agentes para reuniões de tomate de subsídios, para aprofundar tudo isso, mas o viés é exatamente isso. Se não me engano, são 11 ou 12 tópicos de discussão que a gente tem usado como eixos temáticos. O primeiro deles é a questão do modelo de prestação. E aí a gente pode dividir um pouco entre o que está dentro do que a LGT prevê atualmente e do que eventualmente poderia ser feito. O próprio Gontijo colocou aqui uma questão de criar algo novo, até como impacto de ICMS. Esse criar algo novo, realmente, me parece que ele permeia até uma questão envolvendo alteração legal. Por óbvio, a gente tem caminhos que são de mais curto prazo e caminhos de mais médio ou longo prazo. Por mais burocrática que seja uma alteração regulamentar dentro da agência, provavelmente ela é mais ágil que uma discussão legal, considerando, inclusive, o cenário político atual do país. Mas a discussão de modelo de prestação, e como eu vinha conversando com o Eduardo agora no intervalo, realmente, a gente tem um ecossistema que é o mais diversificado possível. A gente senta para discutir internamente, entre a nossa superintendência e a superintendência de outorga, pega de três, quatro casos de uso, e para cada um sai uma solução de qual serviço a gente vai usar, e precisa de outorga, não precisa de outorga, serve o SLP, precisa do SMP, o regulamento de rede virtual atende, é credenciado, é autorizado. Então, assim, o ecossistema, e até por essa dinâmica do universo de IoT, a gente tem uma certeza, ele vai endereçar soluções diferentes. Você tem soluções de IoT que demandam baixa capacidade de transmissão, em baixo tempo, que provavelmente vai acabar utilizando mais espectro não licenciado, e, por consequência, você tem serviços de telecomunicações associados que se aplicam nesse caso. Agora, se você pensar em soluções de IoT que demandam mais capacidade, de repente alguma coisa relacionada à cidade inteligente, que vai usar uma maior transmissão de dados, provavelmente você não vai fugir de algo com um nível de SLA e QoS maior, de uma maior necessidade. Se você for fazer um gerenciamento de trânsito, alguma coisa que precise, provavelmente você vai discutir alguma coisa mais controlada justamente pelo SLA que você precisa. E aí você acaba saindo do universo de espectro não licenciado e caindo para o espectro de licenciado, que abre uma gama de... Você pode voltar? Só para mim aqui, né? Tá bom. E tem uma gama de outros serviços que vão se abrir frente à necessidade de um espectro licenciado. Mas, enfim, a gente, nesse aspecto, a gente acha que, do ponto de vista do que existe na lei, a lei é bem inteligente, com relação... Nesse aspecto, ela seria bem atual, porque ela tem uma flexibilidade, essa flexibilidade entre prever interesse coletivo, interesse restrito, necessidade de autorização, não necessidade de autorização. A lei tem uma atualidade que permite a Anatel trabalhar no nível regulamentar. É lógico que soluções mais criativas, e que eu acho que têm que ser enfrentadas nesse tópico, sim, eu acho que a gente, às vezes, peca por não ser suficientemente criativo e fica batendo em teclas que, historicamente, não têm sucesso, a gente não tem sucesso na discussão, então, a gente tem a necessidade de ser criativa e soluções, essa, como o Gontilde colocou, devem ser colocadas na mesa, sim, mas com as questões diferentes. É quase que a mesma coisa do primeiro bullet, que resvala é a questão de autorga. O ecossistema vai endereçar a questão de autorga e, por consequência, ainda a questão do licenciamento. A gente fala muito em necessidade de licenciamento, que resvala na questão do Fistel, de 5,69, revê taxa de conceito de M2M. Mas a gente tem, nesse mesmo universo, existe uma simetria. Quando você pensa que tem operadores com solução em cima de espectro não licenciado, em cima de SLP, ou mesmo, eventualmente, em cima do SCM, com as suas restrições de mobilidade. A gente sempre fala de SCM como fixo, mas a gente tem que lembrar que o SCM tem a sua questão de mobilidade com as restrições que a regulamentação permite. Mas soluções baseadas nesses modelos têm uma situação de licenciamento. Quando, por exemplo, a WND Sigfox está fazendo a solução lá em cima da banda de SM, isso impacta numa situação de licenciamento dispensada pela 680 e, por consequência, tem a questão do Fistel associado. Soluções que impliquem SMP vão, na verdade, por dois caminhos, porque se enquadrarem no conceito de M2M do atual decreto, vão para um caminho de Fistel a 5,69. Se não, vão para um caminho de Fistel a 26 e alguma coisa. Então, assim, não que eu estou defendendo aqui jogar o Fistel de 25 ou de 5 que seja para quem não tem. Eu acho que é muito mais na linha do que a gente debateu no painel anterior. E aí eu compartilho desse diálogo. A gente tem que ir num caminho de tentar reduzir e tentar ser menos assimétrico nessa situação, tentando, independentemente da tecnologia, pegando o que o Gontijo colocou, que a nossa atuação é agnóstica em relação à tecnologia, mas, de certa forma, esse tipo de situação trata as soluções tecnológicas de maneira diferente. Então, acho que esse é um debate. Por óbvio, o que permeia a questão do Fistel, ela não está 100% na competência da Anatel, questão de discussão de valores. A gente pode discutir na Anatel algumas coisas relacionadas a licenciamento, o que licencia, o que não licencia, como fizemos na 680 agora, mas as questões de valores, a Anatel tem a função de subsidiar alguma alteração legal. Uma coisa que eu não coloquei no começo, e eu acho que vale a pena voltar para explicar também um pouco, é o seguinte, eu remeti a um item da agenda de trabalho da Anatel, mas a Anatel hoje, do ponto de vista regulamentar, tem uma agenda até bastante extensa, que tem em torno de 60 itens. Então, pontos que a gente está enfrentando, que a gente está colocando aqui para a EUT, eles não necessariamente têm o seu tratamento aqui. Por exemplo, quando eu falo em questão de licenciamento, em questão de Fistel, existe um projeto regulamentar também dentro da Anatel, que foi feito com contratação de uma consultoria, no caso, consórcio liderado pela divisa, que a maioria dos senhores devem conhecer, isso estartou alguns projetos estratégicos, inclusive um de reavaliação do modelo de outorga e licenciamento, onde lá dentro, também na proposta que está no Conselho Diretor, tem proposições da área técnica relacionadas ao Fistel, dentro da competência da Anatel, e fora, com eventual sugestão legal, passando por todo o rito do Ministério e tudo mais. Então, as temáticas estão postas aqui, mas não necessariamente é esse projeto, esse item de agenda vai trazer as coisas, a gente tem tentado dar liga nisso tudo, porque tem muita coisa acontecendo. Outro item de discussão que vai nesse caminho é a questão do espectro. A questão do espectro é um pouco mais tranquila, porque ela permeia principalmente hoje dois aspectos, é a questão do espectro licenciado e não licenciado, e do espectro exclusivo ou não. Então, a questão do espectro exclusivo ou não, ela vem sendo amplamente discutida na UITR, com uma participação bem ativa, inclusive, da Anatel, nos grupos lá. Então, fatalmente, o caminho que a gente vai tender a caminhar é o caminho que a gente vem defendendo dentro da UITR. Mas não é uma questão que ainda, se não me engano, acho que a Assembleia Mundial, não sei se é ano que vem ou no outro, que ainda tem alguns tópicos de discussão em nível de UITR, mas, assim, do ponto de vista interno, a agência acaba sendo uma questão mais tranquila, porque o que vier de UITR, fatalmente, a gente deve seguir o nosso alinhamento histórico. E aí, se eu puder compartilhar uma visão pessoal, sou da área de planejamento, tenho a área específica de espectro, eu acho que, assim como em outros universos, não faz muito sentido a gente destinar espectros específicos para cá. Porém, como eu falei, essa é uma questão que não está nem na minha alçada de competência dentro da própria Anatel, e está até fora na UITR. A parte de numeração também, só voltando, eu acho que na parte de espectro, a gente discute muito também a necessidade de espectro licenciado, e eu queria chamar a atenção aqui, na verdade, para algo que já aconteceu, talvez ainda não tenha tido impacto adequado dentro do setor de telecomunicações, mas foi as alterações que a Anatel promoveu no regulamento de uso de SPEC. O espectro licenciado, historicamente, desde a privatização, ele vem acontecendo por meio de, a outorga dele por meio de licitação e tudo mais. Quando se fala em caráter primário, a tendência é que isso continue nesse caminho. Porém, o Rui, ele trouxe possibilidades para quem quiser operar. Se uma determinada operadora tiver um espectro nacional sem obrigação de utilizar nacionalmente, podendo utilizar só nas áreas definidas ou nas áreas que tiver interesse, você deixa um espectro, de certa forma, ocioso em outras localidades. E, dentro das possibilidades do Rui, ele trouxe mecanismos para que esse espectro licenciado seja utilizado de maneira mais eficiente por quem tiver interesse, por meio de outorgas em caráter secundário, mas não caráter secundário tradicional, caráter secundário com um nível maior de garantias. Então, até dentro do próprio universo de espectro licenciado, soluções que demandem esse tipo de espectro já tem algo endereçado no Rui, um regulamento que já foi aprovado, inclusive, pela Anatel. Bom, parte de numeração também, e acho que aqui resvala também um pouco, um pouco, não é a essência da discussão do homing internacional permanente, mas resvala um pouco também, resvala um pouco. Aqui, basicamente, faz sentido hoje uma solução de IoT, por exemplo, que envolva SMP. ela precisa de uma numeração pública? Ela precisa de uma numeração específica para IoT? Ela pode usar uma numeração internacional, estrangeira? Quando você fala em M2M, parece que talvez a numeração pública que você precisa, e se você precisar, não vai ser a mesma numeração que a gente tem no nosso smartphone aqui, o 9 alguma coisa, para ser chamado principalmente no universo de voz. Essa numeração é utilizada essencialmente ainda no universo de voz. Por mais que o WhatsApp use isso como o nosso login, digamos assim, por trás da rede, ela não é usada para endereçar nada, é um endereçamento 100% IP. Então, inclusive, a questão do próprio IP. A gente está num processo de implementação de IPv6, para diminuir gargalos relacionado a essa numeração pública de endereçamento na internet, mas aí a discussão aqui que a gente vem fazendo é exatamente essa. Eu preciso de uma numeração pública, essencialmente, para todo e qualquer tipo de aplicação, e ser no público, eu preciso ser específico, enfim, são esses os pontos nesse aspecto. Você passa para mim, por favor? Bom, aqui, ponto de qualidade, eu acho que posso passar um pouco mais rápido, o Daniel cobriu bem esse ponto. E aí, a discussão que foi colocada no painel anterior, também acho que ela resvala um pouco nisso. Foi colocado muito de necessidade de revisão de regulamentação de qualidade, e a agência compartilha disso, tanto que ainda essa semana deve ser publicada a consulta pública relacionada à revisão da regulamentação de qualidade, mas a gente tem dois grandes viés aqui. Você tem a revisão da regulamentação legada, aplicada ao serviço de telecomunicações tradicionais, seja de voz, no que ainda fizer sentido, seja de dados para usuário tradicional, pessoa de comunicação de banda larga, mas você tem um universo totalmente diferente de internet das coisas, onde talvez, e aí colocando no campo das ideias, porque não temos ainda posições institucionais fechadas, onde talvez, em algumas soluções, o próprio SLA, entre aquele que provê a conectividade, e aquele que contrata essa conectividade para oferecer sua aplicação de IoT para o consumidor final, talvez o próprio SLA seja suficiente e você não precisasse entrar nesse universo e colocar regras relacionadas à qualidade. E aqui eu acho que o caminho também está um pouco apontado, porque na própria regulamentação atual, onde existem indicadores, existe um grupo colocado para se discutir, debater como coletar, e aí tem aquela história da EAK e tudo mais, o medidor dedicado, vai ser smartphone, toda essa discussão, nesse próprio contexto, o próprio M2M e os próprios prestadores, no caso de rede virtual, que tem um foco em M2M, eles acabam ficando à parte dessa discussão, porque não parece fazer muito sentido usar aquela régua de indicadores para medir essa aplicação aqui, esse novo paradigma de comunicações. A parte de certificação, basicamente, o que eu tenho para colocar aqui é uma discussão a respeito da nossa agilidade em poder tratar com essa dinâmica, A resolução 680 é uma grande evolução, porque ela permite à agência atuar com essa dinamicidade. A gente tem aí aplicações as mais variadas possíveis, com requisitos de certificação ou não, os mais variados possíveis, e pode parecer algo pequeno, mas quando isso está colocado em um regulamento da agência, isso tem todo um rito burocrático previsto em lei para ser editado. E um processo de alteração legal que demora dois anos, ele não é compatível com essa dinâmica. Então, um ganho da 680 é exatamente esse. Pegando o caso aqui das soluções em espectro não licenciado, o próprio Lora, Comunicações de Baixa Potência. A resolução 506, que vigia antes da 680, ela tinha alguns requisitos que não eram compatíveis com essa tecnologia. A gente poderia simplesmente, tudo bem, na edição da 506 para 680, ajusta isso. Mas amanhã surge um outro problema. Amanhã surge outro. E aí você fica aí, num processo de dois anos, ajustando a regulamentação. Então, a tendência que vem acontecendo nesse mundo de certificação, dentro da agência, que aconteceu na 680, e vem ganhando mais espaço, é jogar esse tipo de requisito, que é técnico, para documento mais técnico e mais dinâmico. Então, não mais eu preciso passar duas vezes pelo conselho para ficar debatendo o que eu vou certificar. A superintendência pode resolver isso, é técnico. A gente até desafoga o conselho diretor com discussões que não deveriam estar passando por lá. E, já para ir finalizando, a parte de consumidor, que é muito parecida com a questão de qualidade. Será que faz sentido a gente exigir as mesmas regras de consumidor que a gente exige na atual regulamentação, no RGC, para um universo de pessoas conectadas e de coisas conectadas à internet? E aqui é muito parecido com qualidade, porque a gente está discutindo, mesmo no universo de pessoas conectadas, a revisão da regulamentação de consumiristas lá dentro da agência. Um outro item da agenda para tratar isso. Mas, nesse universo todo, você tem que olhar com olhos específicos a questão de coisas conectadas à internet. Me parece que não fazia muito sentido ter uma loja lá para fazer o atendimento da minha geladeira conectada. A gente leva ao extremo, mas é uma disrupção setorial que muda realmente a forma de olhar essas questões. A parte de home internacional permanente, enfim, a Anatel tem um entendimento histórico a respeito da possibilidade, no caso de não haver esse tipo de solução. A leitura da agência é baseada na necessidade de outorga que a própria lei coloca atualmente, para você, para prestar o serviço dentro do Brasil, você precisa de uma outorga. Tudo bem, a menos que essa outorga seja dispensada, a própria lei prevê que a outorga pode ser dispensada, mas aquilo é um serviço de telecomunicações, independentemente de ter ou não outorga, que deve seguir as diretrizes legais colocadas, de empresa constituída no Brasil e tudo mais. E, quando você começa a ter uma situação de home impermanente, quando eu viajo para fora, tudo bem, eu estou em home porque eu vou voltar, mas, quando uma determinada empresa embarca um chip de uma operadora europeia ou norte-americana em um trator e vende no Brasil, o trator não vai ficar cruzando fronteira, ele vai operar dentro do Brasil. Ah, mas então você está defendendo uma burocratização disso? Não, estou colocando que a leitura atual da agência a respeito disso, ela parte do que a lei dispõe. Então, vamos discutir, até foram colocadas aqui sugestões e tudo mais, vamos, não, mas, assim, tenhamos consciência que alguns aspectos, caso a gente opte por um caminho, vão resvalar em necessidade de alteração legal. Tem caminhos que, infelizmente ou felizmente, estão fora da competência da atuação infralegal da agência. A parte de segurança e privacidade, eu acho que vou passar rapidamente aqui, porque o Daniel cobriu essa parte bem melhor do que eu, até por uma questão relacionada à própria competência. E, último slide, só que tinha só mais um item, que é a parte de tributação que eu já coloquei, e a parte de conectividade também, que são os desafios relacionados, e acho que também a gente tinha coordenado aqui com o Daniel que essa parte de privacidade e conectividade, eu ia citar, porque ela faz parte do nosso escopo de estudo, mas ele cobriria melhor, até porque tudo o que ele colocou aqui foram coisas que a gente trabalhou conjuntamente ao longo desse ano, então, para não ser redundante. Era basicamente isso que eu tinha para colocar para vocês. Agradeço. Fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.